Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no canal GamerLiuGames, tudo bem com vocês? Espero que sim. Caras, graças a Deus, aqui tá tudo jóia e hoje nós voltamos aqui no canal, dessa vez, pra falar de um game que a gente não fala um tempo aqui, né? Era uma franquia, na verdade. Horizon, cara, é, agora, ao que parece, parece não, né? Já é um fato, né? Vazou praticamente 12 minutos, praticamente não, é 12 minutos, do que seria uma versão alfa, né? Do novo jogo da franquia, que vai ser um game multiplayer. Ninguém sabe ainda ao certo se esse game vai ser um game cobrado, se vai ser um game como serviço, mas o que nós já sabemos, né? Por conta desse vazamento, eu vou falar pra vocês aqui, fora essa matéria do site Adrenaline, que a gente vai ler juntos também. Peço por gentileza que já deixe o seu like, compartilhe o conteúdo, dá essa força pra gente. Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, vai ser um prazer poder receber você aqui todos os dias. Então vamos lá. O que tá dizendo aqui no site Adrenaline, né? Mais de 10 minutos de gameplay de Horizon Multiplayer, a gente ainda não sabe como vai ser o nome, é vazado. Além da arte que parece ser a capa do game. Galera, já vou avisando, eu não vou colocar aqui, né, o gameplay que a gente viu, mas link tá na descrição, se vocês quiserem, vocês podem ver por conta. Mano, eu acho que eu nem vou deixar na descrição, na verdade, só você entrar, procurar em qualquer lugar, você vai encontrar, senão pode dar muito ruim pra gente. A gente vai falar sobre a notícia e eu vou contar o que eu vi, tá? Vamos lá. O novo jogo da franquia Horizon, da Guerrilla Games, que tem como foco, né, o multiplayer, teve mais de 10 minutos de gameplay de uma build inicial vazada. Inicial, galera, porque essa build é lá de 2020, por mais ou menos aí metade do ano de 2020, com quase, né, agora aí 3 anos. Então é meio que óbvio, né, que hoje, né, o produto tá bem mais, né, avançado, e é possível que a gente tenha até uma novidade, alguma revelação, algo, principalmente por conta desse vazamento, né, ainda esse ano. Não sei. Vamos lá. O vídeo mostra cenários dos títulos da franquia e personagens com estilos que fogem do realista apresentado em Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. Verdade. Inclusive, uma das coisas, né, que eu vi bastante gente... É o porquê nessa build, né, todos os bonecos são cartunescos. É, mano, imagina você... Sabe aquela Eloy do Fortnite? É aquilo. Na verdade, o jogo inteiro, ele se parece, pelo menos naquela build, se parece muito com um estilo artístico mais animado, cartoon, igual de Fortnite. O que pra mim, velho, não tem erro nenhum. Eu acho muito louco quando, ainda, né, em dias como hoje, eles utilizam, escolhem, né, um estilo artístico totalmente diferente do fotorrealístico, que é o que todo mundo quer mostrar. Então, quando eles fogem disso, fica muito bom. Um exemplo que eu dou que ganhou meu coração na primeira... no primeiro minuto de gameplay, e é verdade, quem tava aqui viu a live, foi o Hi-Fi Rush. Mano, que jogo é aquele, velho? Inclusive, se você não jogou Hi-Fi Rush, tem pra PC, tá no Game Pass, mano, joga esse game, tá? Que tem um estilo artístico totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Parece que você tá jogando um anime, e é maravilhoso. E, inclusive, né, no Fortnite, eu comento com todo mundo que vem conversar comigo, acho que a primeira coisa que eu sempre falo em todo, né, debate, conversa sobre o Fortnite, é o estilo artístico dos caras. Eu acho muito louco como que eles conseguem jogar, né, pra dentro do Fortnite qualquer personagem que existe no mundo, cara. Isso é muito legal. E, ao que parece, né, o Horizon Multiplayer vai ser isso. Todos os personagens, inclusive a capa que foi divulgada, né, a capa do game, digamos assim, que vazou, mostra também isso aí, né? Toda uma arte mais voltada pro cartoon. E tá tudo bem. Eu, 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 Kalil, particularmente, eu não tenho ranço com isso, não. Obviamente que se eles fizessem no estilo gráfico, né, que é o Horizon Forbidden West, talvez, né, mais pessoas, ó, tal. Mas até porque talvez esse jogo não seja um jogo pago, talvez eles queiram que rode no máximo de PC possível, no máximo de lugar possível. Não sei. Galera, eu tô falando o que eu não sei, tá? Mas essa, essa escolha, pra mim, tá tudo bem. Vamos lá. O gameplay, ele pode ser conferido, né, no, no, ó, nesse, ó, eu vou deixar o link, eu vou deixar o link da publicação, dessa publicação do Adrenaline. Eu nem vou abrir aqui porque eu não sei o que eles colocaram aqui. Mas se for o vídeo, tá aqui, vocês vão ver. Ah lá, ó, lembrando que esse conteúdo pode ser derrubado a qualquer momento. Parece que até já foi, mas se você acessar do PC, você ainda vê. Eu acabei de ver. O vídeo mostra paisagens já conhecidas, né, por quem... Aqui, ó, o título, o vídeo mostra paisagens já conhecidas por quem jogou os títulos anteriores da franquia e personagens um tanto cartunesco, caricato. Em alguns movimentos, o vídeo mistura o menu e a tela inicial de Horizon Forbidden West, deixando entender que realmente se trata de uma build alpha, né, até de uma pré-alpha, porque é verdade, na hora que eles mostram os menus, assim, é tudo os menus do Horizon Forbidden West. A verdade é que o gameplay apresenta o mais recente título da Guerrilla Games, mas com skins de personagens diferentes, já que o co-op, né, algo comum entre o multiplayer, sequer foi mostrado nesse vídeo. Realmente, não foi mostrado. O que a gente viu foi apenas um cara testando vários bonecos e são bonecos bem legais. Tem uma que é até uma pirata corpulenta, assim, com perna de pau. Tá bem legal. Só que não mostrou, né, pessoas interagindo junto, nada disso, tá? Mostrou, inclusive, algumas máquinas. Eu vi lá o Bokarra... Qual mais, mano? Cara, eu acho que eu vi umas três máquinas lá. Aquele que fica catando lixo, né, sucata também, parece um lobo e tal. E o... O Zoyodin esquisito lá, que tá desde o primeiro. Sempre esqueço o nome das máquinas de Horizon, é normal. Mas eles estão lá e certamente vai ter mais máquinas. Talvez alguma máquina específica pro próprio... Pro próprio jogo, não sei, né? Mas as máquinas, pelo menos nessa build, não me pareceram cartunescas. Somente os... Só os bonecos e os cenários mesmo, né? As máquinas, elas estavam bem... Até que bem realistas pra mim. Só que tendo como base, ou como tá a capa... O que parece ser a capa, né, do jogo, né? A arte principal. Até as máquinas vão ser cartunizadas. E eu tô supermente aberto, eu quero ver. Eu quero ver. Quero mesmo. Ahn... Olha lá, aqui eles tão falando dessa arte, ó. Uma arte do Horizon Multiplayer também foi vazada. E ela reforça o estilo artístico do jogo, que destoa um pouco do que é apresentado nos títulos principais da franquia. Em dezembro, a Guerrilla Games confirmou a existência do game com a oferta de diversas vagas de trabalho, nas quais ela afirmava estar expandindo o universo da franquia. Entre as oportunidades ofertadas estão cargos para designer de mundo, designer de combate sênior e criador de ferramentas, entre outras vagas. Dias atrás, o estúdio tuitou que ainda restavam algumas vagas abertas e disse Estamos procurando, olha aí, estamos procurando por designers para se juntarem ao nosso projeto online e ajudar a enriquecer o mundo de Horizon. Aqui tá o... o tweet, né, que eles fizeram. Tá aí. Em relação à franquia, Horizon Forbidden West vai receber a DLC Burnish Shores no dia 19 de abril, tô louco pra ver, exclusivamente pra edição de Playstation 5 do game. Eu achei estranho isso, mas tá. Além disso, um remake ou remaster de Horizon Zero Dawn estaria... Não, isso aqui eles já desmentiram, parece que não tá rolando esse remake aqui não, até porque é super desnecessário se estiverem fazendo isso, cara. Mas o Burning Shores é real, teve até trailer já revelado nos últimos eventos e eu quero ver qual é que é, né. Deixa eu abrir aqui o site VGC, que foi da onde eles usaram a fonte, também não tem imagem... Ó, o vídeo tá lá! Ó, não vou mostrar aqui, ó, mas o vídeo tá aqui. Vou deixar o link, vou deixar esse link aqui pra vocês verem, tá. Mas, galera, eu achei, assim, a ideia legal, tá. O que eu vi que eu achei muito legal lá é que... Bom, achei muito legal, mas eu não sei se isso vai estar na versão final, né. Como é uma build alpha, alpha, pré-alpha, sei lá. Tá, tem modo foto, todos os bonequinhos eles se posicionam igualzinho as posições da Eloy no último modo foto, só disso já tem ponto positivo, tá. O modo foto eu acho legal. Todas as movimentações são movimentações da Eloy, são todos os assets, né, de movimentação do boneco da Eloy. A gente pode usar o foco, eu vi várias vezes o cara usando, né, o foco. Todos os sons são os sons do game original, o que é legal, né. Não precisa tirar a identidade, eu acho legal. Vi um combate melee também. Não sei se vai ter PVP, né. Não sei se vai ser um jogo só co-op pra gente detonar as máquinas. Ou se vai ter, né, player versus player, o que seria legal pra caramba. Mas, por enquanto, é tudo muito nublado. Como acabou de vazar isso aí, cara, vazou na tarde de ontem, tá ligado? Tarde ou noite de ontem, é possível, é possível que a Guerrilla, né, oficialize a estratégia, né, o marketing dela daqui pra frente, né. Mostre a capa agora em alta resolução, fale pra galera que o negócio tá fluindo. A única coisa, mano, que eu realmente, assim, eu morro de medo, é que toda vez, mano, os caras da Guerrilla, ou Sony, ou Rora, enfim, os caras escolhem datas horríveis. Datas horríveis, saca? E eu posso tá enganado, mas tem outro jogo vindo por aí, com essa mesma proposta de amigos lutarem juntos pra destruir monstros, né. As máquinas não deixam de ser, né, os monstros, os inimigos de Horizon, né. Eu até esqueci o nome, mano, é um jogo... como é que é o nome? Deixa eu ver se eu acho aqui. É, eu acho que vem em março. É, game... eu acho que era Wild alguma coisa. Aqui, ó, Wild Hearts. Ele não vai ser um jogo gratuito, claro. É um jogo da EA, né, Wild Hearts. Wild Hearts? Heart? É, Hearts. Né, Corações Selvagens, né. Deixa eu até pegar aqui o... Eu acho que teve, se eu não me engano... Um gameplay bem recente dele. E deixa eu puxar ele aqui pra mostrar pra vocês. Cara, isso aqui, ao meu ver, né, é a... Aí, ó, tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Ó. Ó, isso aqui, mano, pra mim, é a mesma proposta do que eles estão tentando fazer com o Horizon. Talvez, não sei. É tipo um Monster Hunter, tá ligado? É tipo um Monster Hunter, é... onde você vai jogar co-op também e detonar os bichos e tal. Cara, tomarem que eles vendo todos esses lances parecidos, o pessoal, né, da Guerrilla se atente e foquem em algo diferente, mano. Que tem alguma coisa diferente. Senão, vai ser mais um do mesmo, né. Mas eu tô mandando minhas energias positivas. Espero que seja algo bom, diferenciado. E que, diferente dos outros games que eles sempre soltarem, eles soltem numa data bacana que consiga... É... não ter nada do mesmo estilo, né, próximo e dê bom, né. Vamos ver. Qualquer novidade, qualquer notícia, obviamente, eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Um beijo no coração, sucesso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.